Bom dia, meus amores! Hoje eu tô mais assim, mais quietinha, gente, porque eu acabei de acordar, né? Hoje eu vou filmar pra vocês, gente, a minha rotina, eu acabei de acordar, deixa eu ver se o dia tá lindo, maravilhoso. Deixa eu ver como é que tá o dia, né, gente? Eu acabei de acordar. Olha, gente, como o dia tá lindo. Hum, hum, o dia tá lindo, hoje é um dia, assim, ó, de muita correria. Mas tem um dia abençoado, se Deus quiser, meus amores, acompanha aí, hein? De sair todo dia, eu separo, aí ficam moedas no carro. Gente, essa nota de dois reais toda hora acaba. Aí eu tenho que ficar passando nos lugares pra trocar, porque toda hora a gente precisa de troco, né? Pra devolver pras clientes. Então, eu sempre separo o dinheiro assim, pra ficar mais fácil de eu achar na hora de dar o troco pras clientes. Gente, olha a cor do meu carro, sugere. Gente, o que me revolta é isso, olha aqui pra vocês verem. Até agora a árvore tá aqui. Já liguei na prefeitura, não buscou ainda. E, porque pra tirar isso aqui, gente, nem 10 homens eu acho que tiram do lugar, viu? O tanto que esse tronco aqui tá pesado. Nossa Senhora, vamos lá então, né? Começar o dia passando ali no posto. Eu vou entregar essas duas, que é aqui perto de casa. E depois eu vou lá pro rumo do aeroporto, gente. E depois eu vou lá pro aeroporto, gente. E depois eu vou lá pro aeroporto. Gente, vai achando que é fácil, viu? Eu tenho que dirigir pra lá e pra cá. Eu já fui no Santa Evigéria, já fui no Dermínio. Eu tô aqui no aeroporto e tô indo lá pra Noelia. Então, assim, eu ando bastante, graças a Deus. Mas canso, gente. Agora eu tô sozinha. Eu e Deus, né? Claro. Mas minha mãe vai fazer as entregas comigo à tarde, tá? Gente, eu tô aqui na casa da cliente. Esperando ela experimentar. Gente, eu não comi nada. Eu saí de casa sem comer. Então a fome já tá assim, ó. Daquele jeito. Eu já tô indo pra casa. Porque eu tenho que esperar a mercadoria. Amores, olha, eu saí de casa era umas... Vixi, era bem cedo. Eu nem vi o horário. Mas, ó, agora que eu tô indo pra casa, meus amores, almoçar. Almoçar porque tem que separar a mercadoria. Tem que fazer mais entrega. E eu vou levar vocês comigo hoje pro meu dia, hein? Pra vocês verem a correria do meu dia. Gente, então. Aí a Lara vem me ajudar. Porque quando vocês veem que eu não tô respondendo vocês, é porque eu tô separando. E eu separo por modelo, porque é mais fácil. Gente, por isso que eu preciso abrir a minha loja. Isso tudo aqui tá dentro do meu carro. Isso aqui é crópede. Fora os bores. Fora os que tem manga comprida. Fora as calças. Fora tudo. Então, assim, eu não tô tendo espaço no carro. E tá muito corrido pra mim. Então, se Deus quiser, gente, a loja vai dar certo logo logo. Então, acompanha aí que a gente vai separar. Porque esse aqui, ó, vou até acelerar o passo aí. Porque, ó. Miga, pode separar modelo por modelo. Vamos, top. Eu não sei pra onde começar, galera. Olha que estopinho mais lindo. E eu parei, nem fiz entrega. Por conta do meu cachorro, gente. Quem me acompanha no Instagram tá vendo o quanto eu tô sofrendo com esse cachorro. Então, eu dei uma parada pra cuidar dele, né? E agora eu vou separar. Aqui, ó. Tem de alcinha. Tem de alcinha fina. Acaba bagunçando, né, gente? Quando a gente vai mostrar pros clientes. Ó, o pretinho de lacinho. Olha esse, que lindo. Ele fica com a... Fica com a barriga aberta. Fala aí, barriga. Olha o tamanho da minha barriga. Olha assim, que lindo. Esse é o modelinho quadradinho. Tem que olhar as cores do vestidinho. Que linda. Ó. É assim. Assim. O cinza. Dobrei esse. Olha, gente. Amor. Ai, chegou assim também, ó. Que fofo. O moletinho. Ó. É um moletãozinho de cropped. Ó, tem o planeta aqui. Bem quentinho, gente. Coisinha mais fofinha, né? Ele é curtinho. Tem muitos modelos, gente, que eu não posto. Porque não dá tempo. Por isso que vai ser bom. A loja aberta, gente, vai ter muita opção. Se Deus quiser pra vocês. Pode vir que vocês vão amar o look. Assim que eu abrir a loja, já vou contar pra vocês. Ó, porque cores aqui, ó. É o que mais tem. Então tem pra todos os gostos. E todos os estilos também. Olha, essa aqui é de lá assim, né? Olha que cores, gente. Socorro. Olha esse de duas alcinhas. Que fofo. Olha essa cor, gente. Não, fala sério. Não dá vontade de pegar os dois? Se eu tô na loja, qual que você pegaria, Lara? E os dois? Você ia ficar na dobra? Minha. Olha essa, amores. De manga flare. Perfeita, né? Essa vende bastante. Essa aqui, a mulherada, gosta muito. Dois mil anos depois. Gente, que triste. Acabei de parar aqui na farmácia. Minha mãe falou assim com o meu cachorro. Aquele que eu falei pra vocês que tá cego. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu comentei lá. Aí, gente, meu cachorro, ele tá cego. E ele é muito velhinho, sabe? Eu peguei ele já faz muito tempo. E além dele tá cego, gente, toda hora ele bate a cabecinha em algum lugar, sabe? Então, ele não tá conseguindo se adaptar. E minha mãe me ligou aqui agora pedindo pra me passar na farmácia e comprar uma seringa pra tentar dar um líquido pra ele, sabe? Porque ele só tá passando mal. Ele só tá vomitando, tá ruim. Pra tentar dar um leite, uma água, alguma coisa do tipo, né? Eu comprei aqui agora a seringa. E eu vou lá tentar dar esse líquido pra ele. Se ele não beber nem um pouquinho, porque a minha mãe já deu o remédio. Aí eu vou ter que levar ele, né, gente? Num veterinário. E o mais triste, gente, da gente ter cachorro, assim, animal, é essa hora, né? Porque eu já tive cachorro que morreu. Nossa, eu fiquei tão triste, gente. Eu tinha um gatinho, nunca vou esquecer. Deram veneno pra ele. Eu sofri tanto que eu tenho dó dessa pessoa que deu veneno pro meu gato. Porque, gente, judiar de animal é um pecado muito grande. É muito grande. Nunca faço uma coisa dessa. Gente, eu cheguei aqui em casa, achei que eu ia chegar numa alegria, mãe. Filma no meu dia. Tá vendo? Tá triste, Prego? Ai, eu tô muito triste. Meu cachorrinho não tá bem. Eu tô muito triste. Muito triste, tô. Mas ele vai melhorar, se Deus quiser. Se não melhorar, não vai levar ele lá. Vamos tentar hidratar ele agora. Gente, eu acabei de comprar aqui a seringa. A gente vai tentar dar o líquido pra ele, né, mãe? Vambora, então. Vamos mostrar ele. Gente, ele sempre foi um cachorro muito brabo. Então, a gente tem medo até de fazer isso. Segura a carinha dele. Segura ele, Vanessa. Gente, a Vanessa tá aqui chorando. Todo mundo gosta muito dele. É difícil, né, mãe? A respiração dele tá forte. É que ele é muito velho, gente. Ele é muito velhinho. Se eu ver que ele vai ficar sofrendo, ah, não. Eu vou levar ele lá. Mas eu acho que ele já bebeu um pouco. Só que aquela injeção lá, gente, eu não tenho coragem de dar, não. Eu tô sem força. Aí, bebezinho, toma, toma, toma. Aí, bebezinho, toma a aguinha, vem. Você tá tomando aguinha, vem. Nossa, meu Deus. Você toma um remédio, vai melhorar, tá bom? Vai ficar muito bem, meu peito. Gente, eu escolhi ele. Vou mostrar pra vocês que ele nunca deixou mostrar. Porque ele sempre foi um cachorro muito bravo. Olha aqui pra vocês verem. Ele tem seis dedinhos, ó. Tem um aqui atrás. Tá vendo? Tem cinco na frente e um assim, ó. Ó, um dedinho aqui atrás. Eu escolhi ele justamente por isso. Porque ele era o único que tinha seis dedinhos, ó. Ó, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E o seis aqui atrás. Gente, sigam firme aqui nas entregas. Olha quem que veio comigo. Oiê. Gente, ela fica assim, ó, na rua. Nossa, olha como isso tá diferente. Olha isso. Gente, porque ela não sai de casa. Não sai. Olha, você vê esse bairro aqui. Olha o tanto de casa que tem. Tô passada. Você tá triste, mãe, por causa do pit? Eu já tô triste. Meu cachorro não tá legal. Gente, mas a gente tá tentando. A gente, ó, ao invés de sacrificar... A gente tá tentando tudo. A gente deu antibiótico. A gente deu o primeiro dia, né, mãe? Isso. Agora nós vamos chegar pra ele tomar água. Se Deus quiser, ele vai melhorar. É, gente. A gente vai fazer ele tomar água pra ele melhorar. E aí, gente. A parte mais triste é ver um cachorrinho que era tão, tão feliz que saia pulando nesse quintal. Ver desse jeito. Ai, gente. É triste demais. Nossa.